A Bíblia diz que só existe um mediador de Deus e os homens. O que é um mediador? Aquele que está no meio. Porque é um abismo entre nós e Deus. Esse abismo é o pecado. Esse abismo é essa prisão que o homem está ali algemado. Mas Jesus veio como ponte. Ele falou assim, eu sou o caminho e a verdade é Deus. Ninguém veio ao Pai senão por mim. A Bíblia diz que só existe um mediador. Um intercessor. Qual o intercessor? Aquele que você fala aqui, ele intercede junto ao Pai. É Jesus. Mas quem leva essa mensagem até Jesus é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo quer habitar dentro do homem. Mas para esse Espírito Santo habitar, você tem que fazer um pacto com Jesus. Você tem que se arrepender. O que é arrepender? É saber que você é pecador. Saber que você errou. E você dizer, eu não quero mais isso. Eu não quero mais fazer isso para o meu Senhor. Porque eu quero estar no céu com Ele. Porque Ele tem uma morada preparada para mim. Não nesse lugar terrível e tenebroso. Porque isso aqui está reservado por fogo. Isso aqui vai ser queimado um dia. Esse céu e essa terra vai passar. Mas Ele falou que a palavra dEle nunca há de passar. Então Jesus quer o quê? Que vocês creiam na palavra dEle. Ele falou, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. Por que já está condenado? Porque o salário do pecado é a morte. Para nós pode dizer que essas pessoas estão vivas andando hoje nessa cidade. Para Jesus estão todos mortos. Porque se eles não crêem no que Jesus vem ensinar. Que Jesus é o único Senhor e Salvador. Que as pessoas precisam ser salvas. Precisa ser lavadas do seu sangue. Porque seu sangue é a única forma de fazer uma aliança com Deus. Para que nós fomos reconciliados com Ele. A Bíblia diz que nós somos inimigos de Deus pelas nossas práticas e obras más. Por que inimigo? Quando nós praticamos o pecado, nós fazemos a vontade de alguém. E a vontade desse alguém é o diabo. Então, filho de Deus, não são todos filhos de Deus. Filho de Deus é aquele que se arrepende. Aquele que crê em Jesus e é adotado por Ele. Porque nós, por natureza, somos filhos da ira. Por que filhos da ira? Debaixo de nós é uma ira de Deus. Sabe por quê? Porque Deus amou o homem de tal maneira. E o homem despreza o seu amor. O seu amor ao seu filho. O seu amor à obra que Ele veio fazer. Porque Ele morreu pregado naquela cruz por nós. Ele ofereceu o seu corpo e o seu sangue. Com a única forma de um homem poder se reconciliar com Deus. E voltar para Deus. Porque o paraíso era na terra. O homem é mais. O paraíso é um lugar muito mais bonito no céu. E é para lá que Jesus quer levar vocês. Só que vocês têm que crer. Vocês têm que se arrepender. Vocês têm que ser batizados no nome de Jesus. Aquele batismo catolicismo no guarda. Que quando vocês eram crianças, vocês não sabiam que vocês eram pecadores. Porque quando as criancinhas vieram Jesus e falaram assim. Deixarem a mim os pequeninos. Porque dos tais o reino do céu. Eles não precisam de batismo. O que precisa é nós. Que somos pecadores. Nós sabemos que nós já mentimos. Nós já se prostituímos. Nós já fumamos. Já bebemos. Nós precisamos largar desse pecado. E agradar o nosso Senhor. Porque Ele veio nos tirado da escravidão do pecado. O pecado nos separou de Deus? Não foi o pecado? Viverei no pecado ainda? Não. Então eu te dei para isso. Vem para regenerar o homem. Tirar um homem que está morto. Mesmo andando em pé, ele está morto. Mas ele vai dar a vida através do Espírito Santo. Por isso que o nosso corpo, a palavra diz que o corpo não é nosso. O corpo é de Jesus. Porque Ele comprou nós. Ele comprou nosso corpo na cruz. Então se o nosso corpo era um instrumento de pecado, se a minha boca era para tomar cachaça, fumar, mentir, minha mão era para roubar, agora minha mão, meus lábios e meus olhos são para Jesus, para fazer a vontade dEle. Pregar o seu amor, usar minha mão para fugir o necessitado, usar meus lábios que era para fumar e beber, agora para eu porferir as palavras da vida, para que essas almas cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que esse Jesus veio para nos libertar dessa escravidão, veio tirar a cegueira dos nossos olhos e tirar da opressão do inimigo, que tanto nos maltrata e quer arrastar nós para o inferno, tá? Jesus ama vocês, mas vocês têm que cumprir a justiça dEle. Vocês têm que crer nessa palavra. Ele falou assim, todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá, porque eu restarei no último dia. Então a única forma de a gente conseguir chegar nesse céu é se arrependendo, se converter, sendo batizado e esperar do céu. Mandar dois anjos, agora que nós partir desse mundo, dois anjos levar nossa alma para Jesus e assim vamos estar para sempre com Ele. Onde nunca mais vai haver dor, nunca mais vai haver esses vícios, nunca mais vai haver esse sofrimento, onde nós vamos ver todos aqueles que creem no Senhor e Ele na glória com Ele. Amém? Deus abençoe vocês, tá? Vamos cantar um louvor? Para vocês gostarem de ouvir a música de Deus? Vamos cantar um louvor. Se vocês não conhecerem, vocês vão escutar, tá? Amém. O que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e mortal, invisível, 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 mais real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber, que é digno de receber, a honra e a glória, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos. Te exaltamos o louvor. Te exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, te exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Contra a Deus, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Palmas para Jesus Glória a Deus, aleluia Palmas para Jesus Graças a Deus Que bênção é a palavra de Deus Essa palavra que o nosso evangelista pregou O Espírito Santo tomando Jesus E Jesus falando que o Espírito repousava sobre ele Hoje Jesus está na glória O Espírito Santo está conosco E esse Espírito Santo agora Ele repousou um dia sobre Jesus Hoje ele repousa sobre nós Olha que glória, ele repousa sobre nós E o mesmo Espírito que repousou sobre Jesus E mandou nós ir pregar o Evangelho É o que nos fez se encontrar Quem encontrou ainda, vocês iam descendo Nós iam subindo Já tinha procurado a casa outros dias Mas Deus prepara tudo Toda a obra É como o nosso irmão evangelista André falou Quando eu estava aqui Enquanto o nosso irmão estava pregando a palavra Eu estava perguntando a Deus Senhor Qual o que o Senhor quer falar com esse povo? O que o Senhor quer mostrar com esse povo? E Deus já falando na boca do evangelista E Deus mostrava para mim Que vai ser o Ronaldo Mostrava para mim um peso nas suas costas Como se o Senhor estivesse se sentindo um peso Estão andando Vivendo esses últimos dias Mas eu sou um pouco Me enfadigado Uma fadiga no seu corpo Que o Senhor não sabe explicar Não é uma fadiga de trabalho Mas é uma fadiga espiritual Eu estava aqui perguntando a Deus E Deus mostrava para mim E através da nossa vinda aqui Através de oração O Senhor vai ver o que Deus vai fazer O Senhor crê Que Deus vai tirar esse peso Das suas costas Vai dar ao Senhor Um novo respirar Uma nova expectativa As portas de emprego Vão se abrir para o Senhor Então Deus vai estar abençoando o Senhor Tá? Tá bom? Nós podemos orar para vocês? Sim Vamos orar para eu orar? Bem claro que eu vou estar orando pelo Senhor Tá? Fica aqui na minha frente Senhor Ronaldo Bota a mão no coração Depois eu vou orar por ela As duas mãos no coração Eu vou orar por ela Tá bom? Mas primeiro eu vou orar para o Senhor Coloca a outra mão Senhor Ronaldo As duas mãos no coração Isso Em nome de Jesus Cristo Tá? Pelo poder da palavra Vai falar cachorro Vai falar nós não Em nome de Jesus Cristo Senhor da glória Pai Todo-Poderoso Eu te peço agora Pai Meu Deus Pela vida deste homem Pelo poder do Espírito Santo Agora Senhor Aqui este Deus amado Pai bendito é a luta Entre as trevas e a luz Senhor E eu te peço agora Pai Que o Senhor possa tocar Na vida deste homem Que o teu Espírito Santo Possa tocar nele Os anjos Possa tocar também Pai Que todo encosto Meu Senhor da glória Na sua coluna Meu Pai Nos seus ossos Meu Deus amado Pai Santo Começa agora Meu Pai Vai colocar por terra Em nome de Jesus Vai visitando ele Pai amado agora Pelo poder do Espírito Santo Todo mal Agora caindo por terra Sobre a vida dele Agora Todo encosto Tá atrapalhando a vida dele Todo peso nas costas dele Em nome de Jesus Cristo Senhor Quando eu estender minhas mãos Sobre a vida dele Ao Pai Eu te peço agora Em nome de Jesus Pelo poder da palavra Agora em nome de Jesus Cristo Nós Tocando todo mal Em nome de Jesus Agora Toda fadiga Toda tristeza Em nome de Jesus Vai agora Encosto na coluna dele Em nome de Jesus Vai tocando agora Tocando 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 agora Em nome de Jesus Isso Vai Você que quer matar ele Em nome de Jesus Vai Pelo poder da palavra de Deus Vai colocando por terra O anjo O anjo do Senhor agora Coloca a espada E começa a tocar Tocando Ok meus irmãos Tocando Essa vida é sua vida aqui Pode segurar André Segura agora Segura Agora Agora Amarrado Amarrado Todo preto velho Todo desepilito Agora Isso Sobre Vem pra cima Vai ser vencido aqui agora Em nome de Jesus Isso Ser vencido aqui agora Pelo poder da palavra de Deus Agora Isso Vai queimando Queimando toda enfermidade Queimando toda enfermidade Queimando toda enfermidade Agora Queimando toda enfermidade Pelo poder da palavra de Deus Agora Em nome de Jesus Todo peso A cadeia vai começar a tremer agora Porque o Espírito Santo Vai tocar nele agora Rabandeco Xedegai Tocando 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 Tremendo aí Como eu falei pros irmãos Rabandecastor Ramandagai O Espírito Santo Está tocando Está tocando nele agora Está tocando Você não vai resistir Você não vai resistir É o Espírito imundo Vai sair da vida dele agora Tocando Tremendo 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 Vai fogo Vai fogo Vai fogo Vai fogo Vai fogo Rabandecai Xedegol Remekandarama Rabandagai Tremendo 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 o corpo todo O corpo todo Vai tocando 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 Segura ele agora Segura Segura Amarrado Todo mal Todo mal agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Todo mal Todo peso André Quando eu falar Sai Vai sair da coluna O encosto Todo mal agora Fogo Meu pai Fogo Todo peso Todo mal Em nome de Jesus Sã Em nome de Jesus Sã A última Tá saindo Nas pernas dele André Remekandarai Isso Rabandecai Coisa linda Meus irmãos Os aniquias Sã Toc Chacretou Agora Todo mal Em nome de Jesus Sã E não volta mais Em nome de Jesus Sã Amém? Tá vendo? Cadê o peso? Levanta a mão assim Ó Tá chorando Meu irmão Vem cá Não abraça Aqui Tá Meu Deus do céu Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Sua alma Estava oprimida A alma Estava oprimida A alma Estava oprimida O Espírito Santo Revelou aqui Aleluia Essa palavra de Deus O que o senhor está sentindo agora? A alma Senhor Não sabe se Ganhar Glória Glória a Deus Aleluia Nossa alegria Nossa alegria Tá vendo que nós queríamos fazer essa visita ao Senhor? Que lindo, Senhor! Vem cá, que eu vou orar por ela. Amém? Vamos pedir pra Deus trocar a visão dela? Glória a Deus! Vamos clamar ao Senhor, por favor, procurar ela hoje. Falar pra senhora, isso aí, isso aí que tá na sua visão aí, a senhora...